Música 1931, cidade de Maruí, sul de Santa Catarina. Uma tragédia comoveu a cidade e ganhou repercussão estadual e nacional. O fato passou a ser objeto de pesquisa de historiadores e religiosos. Com o passar dos anos a comunidade foi crescendo e desde a década de 30 nunca caiu no anonimato. Depois do assassinato cruel, a renovação da fé e a esperança de canonização da primeira santa nascida no Brasil. E no programa Mosaico de hoje vamos acompanhar os aspectos econômicos, religiosos e turísticos em torno da Beata Albertina Berkenbrock. Uma menina simples que vivia em uma pequena comunidade rural. Albertina Berkenbrock gostava de brincar, de admirar a natureza, de compartilhar. A pequena não revidava as provocações de outras crianças. Ela era uma menina calma. Boa aluna, Albertina participava das atividades da igreja e ajudava a comunidade. Em uma casa simples, ela vivia com os pais e com os irmãos. Naquela época, trabalhadores prestavam serviços a vários agricultores. Um deles, Idalício, conhecido como Palhoça, era amigo da família. Albertina até ajudava a cuidar dos filhos dele, enquanto ele e a esposa trabalhavam na lavoura. Certo dia, Palhoça enganou a menina. Ele disse que o boi que Albertina procurava estava no meio do mato. Com a localização errada, Albertina foi atrás do animal. E no meio do caminho, Palhoça tentou estuprá-lo. Ela tentou fugir e até lutou contra ele. Depois da briga, Palhoça devolou a menina com um canivete e acusou outro homem do crime. Na época, todos acreditaram nele e culparam o inocente. O irmão de Albertina a encontrou morta. Hoje, com 95 anos de idade, ele lembra com tristeza do fato. Ele foi lá e mostrou pra mim onde era. Aí foi lá e mostrou. Ele foi lá e mostrou. Ele estava lá desgolado, lá. Ele encontrou o corpo no meio. Estava deitado no chão. Estava desgolado, estava no chão, desgolado. Um braço assim no lado. Durante o velório, toda vez que Palhoça aparecia, o corte de Albertina começava a sangrar. E foi ali que o delegado da época começou a desconfiar. Diante do fato, Palhoça foi interrogado e acabou confessando o crime. O inocente foi liberado e Palhoça morreu na prisão. O crime chocou o Estado. Na época, famílias inteiras visitavam o túmulo de Albertina. Algumas começaram a fazer pedidos. E a partir daí, milagres foram atribuídos à menina. Em 2006, ela foi beatificada pelo Papa Bento XVI e o processo de canonização está em andamento. O Vaticano exige uma série de documentos e uma equipe de nove médicos analisa os casos enviados. Um deles já foi aprovado e considerado milagre pelo Vaticano. Os casos em análise são mantidos em sigilo. Então, no processo de Albertina, nós temos que distinguir duas coisas. A primeira coisa é o momento do martírio, que para nós é essencial. Em defesa de um valor da fé, Albertina preferiu morrer para não negar esse valor, que era o valor da castidade e o valor da pureza. Então, Albertina é mártir por isso. Os testemunhos, inclusive o seu assassino, dizem claramente que ela preferiu morrer dizendo que não queria pecar. Ela foi beatificada como tal, como mártir, sem precisar de um milagre. Porque o mártir é aquele que assina com seu sangue uma verdade de fé. Nós já temos alguns milagres que estão sendo estudados pela canonização em Roma. A partir do momento que nos deram um sinal verde, aqueles milagres podem ser utilizados, uma comissão de peritos médicos do Vaticano os analisa, ou analisa um deles. Em seguida, uma comissão de cardeais e o Papa basta que assine se for aprovado. E nós temos o decreto para uma data de canonização de Albertina. Milhares de pessoas visitam o túmulo e o santuário da Beata Albertina, localizado em Maruí, sul de Santa Catarina. Aqui, a cama da menina. Márcio nasceu em Armazém, cidade próxima de Imarui. No final de 2008, ele descobriu um câncer agressivo. Márcio, pai de três filhos, buscava ajuda, mas o tumor crescia e os tratamentos não conseguiam conter o avanço da doença. Até que um dia, com vontade de desistir, ele pediu. Com o aparecimento dessa doença, aí a gente começa a buscar uma coisa a mais, um estímulo a mais. Eu lembro muito bem que um incentivo muito forte que me levou a voltar para a igreja, buscar uma fé, buscar algo a mais, foi o meu filho Matheus. Ele está com 13 anos. Teve um dia que ele chegou e não entrou dentro de casa, ele ficou sentado lá de fora ali. Eu já percebi que tinha alguma coisa de errado. Então aí, eu falei para a minha esposa, olha, o que o Matheus tem que não entrou? O que está acontecendo com o nome dele? Aí, quando eu chego na porta, que eu olho lá de fora, ele estava chorando de cabeça abaixo. Então, o pai me marcou bastante. Aí, eu perguntei, o que foi filho? O que está acontecendo? Aí, ele falou, nada pai, deixa eu para lá. Não, pode falar para o pai o que está acontecendo. Aí, ele me disse assim, pai, é que lá na escola, os meus coleguinhos estão falando que o pai não vai mais cantar na igreja. Que daqui uns dois meses o pai vai morrer, no máximo. Então, aquilo ali para mim foi o fim. Na verdade, foi um fim e foi um recomeço, porque a partir daquele momento ali, eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa. Que até então, eu estava me entregando àquela doença. Eu estava me deixando morrer, como se diz. Me tranquei dentro do quarto, a esposa foi atrás. O que você está fazendo? Aí, ele disse, não, me deixa quietinho aqui um pouquinho, porque eu preciso ficar um pouquinho só. Aí, ela saiu e me deixou ali. Eu caí de joelhos nos pés da cama, ali. Aí, passou um filme na minha cabeça, né? Desde quando a gente é criança, aquilo passa tudo, tudo assim, rapidamente na cabeça da gente. O que que acontece? O que que vai acontecer? O que será amanhã? Aí, eu lembro que eu lembrei de Albertina. Chorei bastante. E eu pedi, pedi para a Albertina que interferisse por mim. Porque eu não tinha mais força, não tinha mais o que fazer. Eu estava nas mãos delas. Nas mãos delas, na mão de Deus, né? E se fosse para acontecer alguma coisa comigo, se fosse a minha hora, se a minha missão estivesse cumprida já aqui nessa terra. Então, mas que não deixasse a minha família desamparada. Que eles aceitassem. Eu chorei bastante. Ali, joelhos mesmo, na cabeceira da cama, eu adormeci. E o mais incrível disso tudo, que quando eu passou, assim, aquela nuvem, aquele desespero todo, passou, eu voltei a, assim, a, como se diz, a realidade. Eu senti que estava diferente. Eu senti aquele peso que eu tinha nos meus ombros, nas minhas costas, tinha saído. Aquele medo que eu tinha, não existia mais. Eu até comentei com a minha esposa, na hora que eu saí do dentro do quarto, que eu abri a porta, eu falei para ela. Saiu, acabou, não tem mais nada. Eu senti dentro de mim, de verdade, assim, que alguma coisa tinha me tocado. Que eu tinha arrancado, alguma coisa tinha acontecido comigo naquele momento. Hoje eu faço acompanhamento. Não tem mais nada. Vai fazer dois anos que eu não uso mais medicamento nenhum. Para mim, ela já é uma santa. Por todos os lados, sinais de agradecimentos. A Beata Albertina já alterou a rotina da cidade de 12 mil habitantes. No próximo bloco, as mudanças que o turismo religioso está provocando na cidade e na região em que a Beata Albertina nasceu e morreu. Imaruí recebe milhares de fiéis todos os anos. Aos poucos, a cidade se prepara para receber os visitantes. O turismo religioso começou naturalmente a partir de uma história que todos por aqui conhecem. E hoje é conhecida em todo o mundo. Cada ano que passa, aumenta o número de fiéis e pesquisadores interessados na história da menina Albertina. E com a possibilidade de canonização, as romarias aumentam. Através da menina Albertina, o fluxo de turista aqui em Maruí vai crescer muito. Vários empresários já estão fazendo as pousadas. Então, em Maruí, na verdade, já está se preparando de uma maneira lenta. Mas estamos trabalhando para receber bem os turistas que irão visitar a nossa cidade com certeza. Isso é um orgulho para nós imaruiense. Isso é muito bom, né? Até porque naquele tempo foi uma tragédia. Hoje já vem ajudar muito em Maruí, muito. Vai trazer muitos empregos, né? Então, isso para nós é um orgulho muito grande. A gente não tem como agradecer. Tudo aquilo que a gente fazer para agradecer a menina Albertina, eu acho que não tem. Eu acho que não tem explicação, né? Esse agradecimento de nós de Mariense. A cidade da Beata Albertina oferece ainda belas paisagens naturais. São lagoas, riachos e muito verde. Um lugar tranquilo, próprio para o descanso e para momentos de oração. Pratos à base de frutos do mar se destacam nas opções da gastronomia local, que ainda oferece a culinária alemã aos visitantes. Em Maruí, terra de Albertina Berchenbrock, busca o desenvolvimento para atender bem aqueles que com fé chegam até aqui. Já estamos muito preocupados, né? Mas preocupados positivamente com essa questão da provável e futura canonização da Beata Albertina. E nós estamos buscando, mesmo que com muita dificuldade, estruturas necessárias para que quando isso aconteça o município já esteja, se não no todo, preparado, mas pelo menos com condições mínimas de atender o turista. E para isso nós estamos buscando parcerias na esfera estadual, na esfera federal. E daí eu entendo que as coisas vão caminhar de uma forma paralela. Ela canonizou, as pessoas vão entender que realmente Maruí passou a ser eminentemente turístico. Na verdade é um investimento limpo. A área turística hoje, pelo que se tem conhecimento, envolve e movimenta milhões e milhões por todo o Brasil. E por que não em Maruí? O que a gente percebe é que não precisa ter só praia para que tenha esse movimento turístico. A questão religiosa é muito forte. O apelo religioso é muito forte. Então, no que depender de toda a estrutura, no que depender do município de Maruí, nós vamos sim buscar transformar em Maruí. Isso paralelo ao próprio processo de canonização, transformar em Maruí num polo turístico religioso. A imagem de Albertina foi feita com base nos retratos e desenhos pintados por um professor da menina. Os irmãos garantem que parecem muito com ela. Maria Verônica, irmã caçula de Albertina, hoje com 80 anos de idade, lembra com carinho da família e conta que o pai nunca aceitou o assassinato de Albertina. E vê o deprimido até cometer o suicídio. Uma história triste que abalou toda uma comunidade, bem aos poucos mudando a realidade desse município. Depois da tragédia, a renovação da fé de milhares de pessoas e a esperança de terem em Santa Catarina a primeira santa brasileira, já que Santa Paulina nasceu na Itália. E a esperança de terem em Santa Catarina. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que estão aqui, passaram esses dois dias junto com a gente, a Assembleia Legislativa, todas as pessoas que estão embasadas realmente em ajudar no crescimento do nosso Maruí. Música 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 Música